A jornada 2 da Série B da Futeleiga Puma 2024 registrou ainda uma vitória facial da refriango por 4 a 0 diante da Chevron, num jogo em que a condição física da empresa de bebidas foi determinante. É uma iniciativa louvável da organização que vence mais nem menos dar oportunidade a nós, os funcionários, para estarmos num ambiente como esse. Para nós, o nosso maior objetivo é confraternização, melhorar a relação entre os empregados e fazer novas relações dentro daquilo que são os jogos no dia a dia. E qual é para si a importância do desporto corporativo nas empresas para os funcionários? Para mim o desporto corporativo nas empresas é muito importante, faz bem, porque alivia o estresse do dia de trabalho, como é complicado passar o dia todo sentado no escritório sem fazer algum exercício. E esse é um projeto muito bom e ajuda a desenvolver a atividade física. À noite da segunda jornada da edição 2024 da Futeleiga Puma, registrou ainda o resultado total Energia 11 DHL Global Forward Zero. Tendo em conta que não é a primeira edição que nós participamos, nas primeiras edições foi participar e ver exatamente o nível das equipas, confraternizar, mas agora nós temos uma ambição maior que é vencer o torneio. A TV Belas garanta melhor cobertura em direto e produção de conteúdos para YouTube, TikTok, Instagram, Facebook e muito mais. TV Belas, juntos criamos a nossa história.